Oi pessoal, aqui é a Leís do canal Entre Histórias e hoje a gente vai falar sobre os novos livros que chegaram aqui em casa nesse último mês. Sim, faz muito tempo que eu não faço book haul ou novos na estante, enfim, mas esse mês eu achei interessante fazer porque sim, tem algumas coisinhas novas e que eu achei bem bacana mostrar pra vocês. Vou começar logo, sem muitas delongas, por um box e mais um livro que tem vídeo aqui no canal mostrando em detalhes, tá? Então eu vou mostrar pra vocês que eles chegaram, mas o último vídeo do canal foi um unboxing mostrando literalmente em detalhes essas obras, então já fica a dica porque o card tá aqui pra vocês, hein? Sim, eu estou falando dos livros do Tolkien, esse aqui maravilhoso, perfeito, Silmarillion, é um nomezinho difícil de falar, por sinal, esse livro aqui do Tolkien eu paguei, eu acho, 30 reais mais ou menos. Ele tava mais ou menos o preço de costume dele, tava um pouquinho abaixo, mas não foi uma grande promoção, a promoção mesmo eu peguei foi nesse box. Esse box perfeito, maravilhoso e sem defeitos do Senhor dos Anéis, que eu paguei, sei lá, 90 reais, 90 e poucos reais, sendo que ele sempre é 130 ou até mais em alguns momentos, chega a dar uma disparada no preço, então eu peguei um bom desconto nesses livros, todos capa dura, todos lindíssimos, como eu falei pra vocês, o card tá aqui mostrando eles um por um em detalhes, tá? A capa, eles por dentro, então fiquem ligados, né? Se não assistiu ainda, vão lá e assistam. Um livro que eu comprei aí mais na pegada da minha profissão de criatividade, aliás, eu baixei vários livros no Kindle sobre marketing, neuromarketing, criatividade, enfim, eu baixei vários livros, inclusive no Kindle Unlimited, que estavam disponíveis no Kindle Unlimited, bem bacanas, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo pra vocês sobre isso. Mais um que eu comprei o físico, mesmo que estava valendo mais a pena comprar o físico do que no Kindle e estava super baratinho, foi este aqui, ó, Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. A Elizabeth é a mesma autora de Comer, Rezar e Amar e esse livro aqui é mais voltado, claro que Comer, Rezar e Amar também é meio, é uma biografia, né? Não é exatamente um romance histórico, enfim, mas esse aqui é mais voltado mesmo pra criatividade, pra profissão de pessoas, não só escritores, mas pessoas que trabalham com criatividade. Eu sou jornalista, eu trabalho com marketing, com assessoria de comunicação, com influenciadores, então sim, a gente acaba trabalhando muito com esse lado criativo de comunicação e eu adorei ter esse livro, ainda não li, não consegui ler ainda, mas eu quero ler logo. O próximo livro que eu vou mostrar aqui eu ganhei de um colega de trabalho, na verdade ele já tinha me oferecido esse livro antes da pandemia, aí eu entrei de férias, veio a pandemia, nunca mais voltamos para o escritório, fomos voltar semana retrasada, eu acho, só pra pegar algumas coisas, porque a gente literalmente está em home office, mas eu resolvi então trazer pra casa este livro aqui, 1356. Eu sei que ele faz parte, eu acho, não sei se trilogia ou sério, eu vou ser bem sério que eu não sei basicamente nada sobre esse livro, apenas que ele é uma história medieval, porque está na capa, mas me interessou, é o livro 1356, e sim, gente, é aquele tipo de livro que você olha pra capa e dá vontade de ler. E daí também eu peguei uma super promoção e comprei três livros cristãos, que, sei lá, eu paguei nos três, eu acho que uns 30 e poucos reais, ou 40 reais, sei lá, estava uns 10 reais cada um, 11, essa média, foi super em conta, e eu só falta ler um, na verdade, os outros dois eu já li, deixa eu mostrar pra vocês. Um deles é esse aqui, que é super, super, super fininho, que é Ego Transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria, do Timothy Geller. Esse livro, ele literalmente é muito fininho, ele tem 48 páginas, olha só, 48 páginas, e ele traz pra gente um pouquinho dessa questão de não deixar o nosso régo inflarem, principalmente em uma sociedade em que, às vezes, o eu está acima de qualquer coisa. Um livro que eu ainda estou lendo, estou mais ou menos no início, é esse aqui, o Evangelho do Reino, Estudos Bíblicos sobre o Reino de Deus, do George Eldon Letts, esse livro aqui, ele vai trazer, ele é bem um estudo mesmo, assim, parece um trabalho acadêmico quase, sabe, ele traz mesmo bem questão de estudos, de dados, de versículos, enfim, de livros da Bíblia, sobre o que é o Reino de Deus, muitas pessoas dizem que querem o Reino de Deus, que vivem pelo Reino, enfim, mas o que é realmente isso, o que isso significa na prática? Estou gostando bastante, como eu falei, eu estou no início ainda, eu estou na página 52, e são 150 páginas, então ainda tem 100 páginas pela frente pra descobrir um pouquinho mais sobre o Evangelho do Reino. Outro livro, então, cristão, que eu comprei e que eu já terminei de ler é esse aqui, ó, Louco Amor, do Francis Chan, e eu vou gravar um vídeo das minhas leituras do mês, vai sair, acho que depois desse, então, eu não vou falar muito agora sobre ele, mas é muito bom. E a minha última aquisição, a última coisinha maravilhosa, entrar pra minha estante, na verdade não tá na minha estante, porque tá na minha casa, tá comigo, tá me acompanhando, é essa perfeição aqui, gente, essa Bíblia Sagrada, a leitura perfeita, a tradução dela é a nova versão internacional, foi publicada pela Thomas Nelson Brasil, gente, ver se não é a coisa mais linda que vocês já viram na face da Terra, deixa eu mostrar pra vocês aqui a lateral, a lombada, né, atrás igual, aqui, e olha como ela é dentro, deixa eu mostrar pra vocês, ó, ela tem essa letra que, apesar de parecer pequena, ela é chamada de leitura perfeita porque ela é bem dinâmica, você não cansa lendo, sabe, e tem esses espaços aqui nas laterais, deixa eu mostrar o outro lado, nas laterais, tá vendo, deixa eu mostrar, é que você consegue anotar as coisas que você tá pensando, que você quer, pode fazer letter, enfim, o que você quiser, eu sou o tipo de pessoa que sim, quando eu leio a Bíblia eu gosto de riscar bastante, eu não risco livros de uma forma geral, mas livros de estudo, ou livros cristãos, principalmente a Bíblia eu gosto de rabiscar, sim, gosto, gente, gosto de mostrar pra vocês como é que tá, olha só, gente, que eu já comecei, que a gente tá fazendo uma leitura, é, eu tô com a minha família, a gente tá fazendo um estudo da Bíblia, com os meus pais e o meu marido, meu pai ele é professor de, da escola dominical, que é basicamente do ensino da Bíblia, então a gente tá com ele lá em Levítico, né, a gente já leu esses primeiros livros e tá em Levítico, e com a igreja mesmo, a gente tá fazendo um plano de leitura pra ler a Bíblia inteira em seis meses, sim, é possível, é um pouquinho puxado, mas é possível, a gente tá lendo uma média de dez capítulos por dia, então eu voltei pro início dela, e tá sendo bem incrível, e eu gosto de riscar, eu gosto de anotar, eu sou esse tipo de pessoa, olha só, então ela é maravilhosa, quando eu vi eu queria demais essa Bíblia por causa justamente disso, porque eu poderia anotar, além de riscar, minha outra Bíblia já é bem riscada, mas eu poderia anotar as coisas, e isso é sensacional, gente, eu gostei demais, demais dessa Bíblia. Como eu comprei pela Amazon, eu também peguei uma promoção, porque ela geralmente fica na faixa de 100 reais, inclusive depois eu tive na livraria física da minha cidade, e realmente tava ali por volta de 100 reais, e eu paguei 60 e pouco, então eu peguei uma super promoção. Então é isso, pessoal, vamos levantar a pilha de livros novos que entraram pra minha estante nesse mês de janeiro. Espero muito que vocês tenham curtido esses livros, me digam o que vocês acharam, se tem algum deles, enfim, me contem aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho, e se também ganharam ou adquiriram algum livro novo nesse último mês de janeiro. Se você é novo, se quer hoje para a queda aqui, é a primeira vez no canal, então assim, ó, tem uma missão pra você, se inscreve, se inscreve que não custa nada, é de graça, e ainda você vai ganhar muito conteúdo bacana sobre literatura e outras coisitas a mais. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho, e você que é inscrito, vê se já ativou o sininho, porque vendo ali nos analíticos da vida, a gente sabe que a maioria das pessoas, às vezes, que assistem o canal, não são inscritos, ou seja, vocês que são inscritos, às vezes não estão recebendo notificação de que tem vídeo novo no canal. Então, fiquem ligados, ativem o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, porque sim, eu sei que eu dei uma assumida, mas vamos tentar manter a frequência desse canal, acho que eu consegui arrumar meu computador. Vamos tentar manter a frequência aqui do canal com muito conteúdo bacana pra vocês. Combinado? Tem as redes sociais também, às vezes a gente some por aqui, mas lá no Instagram a gente tá direto, todo dia batendo um papo sobre livros, sobre coisas do dia, sobre aleatoriedades, então passa lá nas redes sociais que eu espero por vocês. Beijão a todos, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho